Gente, hoje eu vou jogar o jogo mais pedido nesse canal nos últimos dias, que é exatamente esse aqui, ó. Lobby de batata, gente. Sim, eu virei uma batata pra passar um parkour. E, gente, eu tô aqui bem batatuda já, como vocês podem ver. E eu vi aqui que dá pra personalizar. Inclusive, eu comprei pra gente personalizar o rosto, gente. Eu quero botar esse rostinho aqui. Perfeito! Se tem uma batata mais linda que essa, eu não sei. Mas vamos lá que começar no tutorial, que eu quero ver quantas fases eu vou passar sendo uma batata. Comenta aí quantas vocês acham. Usa seu double jump. Ah, tem double jump. Ok. Gente, minha nossa. Isso aqui vai ser uma batatada. E eu quero saber quantos inscritos antigões estão vendo esse vídeo aqui, que vão lembrar do Eu Gosto de Batata. Música mais famosa do canal. Ah, não, não, não. Uh, quase. Quase, ok. Este jogo vai ficar progressivamente difícil. Ok, por enquanto a gente tá no tutorial, então tá no fácil, eu acho, né? Imagino que vem pela frente. Uma batata transparente aqui. Gente, vocês gostam de batata? Comenta aí. Que isso? O que tem que fazer aqui? Acho que tem que pular pra cá, não. Ok, eu tinha que ter pulado mais coisado ali. Uh, aê, deu boa. Eu não posso me esquecer que tem um duplo. Muitos desafios estão por vir. Checkpoints tem um hitbox grande pra ajudá-lo. Use a tecla R pra reiniciar. Ah, ai, socorro. Não, não. Ai, tá, tá, beleza. Então no R a gente morre rapidinho ali. Gente, tá difícil, calma aí. É que eu não tenho controle da minha batata. Eu não sei se vocês sabem, mas controlar uma batata... É difícil controlar essa batata interior. Uma batata interior é uma batata saltitante. Gente, mas meu Deus do céu, como é que passa isso? Calma. Eu já tô me irritando. Mas eu vou tentar manter a calma, ok? Gente, por que ela não pula quando é pra pular, hein? Nossa, essa batata aqui, ela não sabe o rumo da vida dela. Oxi, no que que eu encostei? Ah, não podia encostar aqui. Ok. Gente, tá difícil aqui. Eu pensei que ia ser mais fácil fazer um parkour de batata, mas eu tô descobrindo que é um grande desafio. Ai, não, eu tenho de pegar o checkpoint. É difícil, gente. Ela não vai pra onde eu quero. Ok, ó. Ela se joga. E tem horas que ela parece que não pula também. Ô, meu Deus do céu. Pera. Dá pulo duplo aqui que talvez me ajude. Aqui, pegou. Ó, importante. Não é nem a gente chegar em cima do checkpoint. Se a gente pegar ele de longe, nem que a gente sacrificar pra isso, já é o suficiente. Ó, tipo, que nem eu fiz agora. Então. Ai, nossa, gente. Eu tenho que fazer. No 15? Eu acho que é no 15. Nossa, olha o tamanho desse hobby, gente. Tem gente lá nos negócios já vermelho. Uuuuh, quase. Quase. Ok. Eu vi que dá pra pintar a cor. Eu consigo virar uma batata roxa? Eu não consigo virar uma batata roxa. Eu tenho que comprar. Ah, tenho que comprar. Eu quero virar uma batata roxa, gente, pra combinar com a minha camiseta aqui do canal, o meu moletom e com o meu quarto. Então eu vou comprar. Pera, funcionou? Calma, acho que eu vou ter que dar reset pra funcionar. Pera aí. Vamos tentar agora. Eu quero virar... Uuuuh! Eu vi uma batata roxa. Mas é meio estranho, né? É meio transparente. Ah, eu pensei que ela ia ficar, tipo, daquele jeito, só que com a textura de coisa, sabe? Roxa. Não curti muito, mas estamos lá, né? Talvez a batata roxa nos ajude. Ô, meu Deus do céu. Gente, que negócio difícil. Eu quero um chapéu também. Como é que ganha? Ah, isso aqui eu ganho o quê? Eu quero diamantes. Ah, eu tenho 12. Acho que é conforme vai jogando, gente. Então eu vou esperar mais um tempinho pra gente juntar. Pera. Eu vou ter muita paciência. Eu disse que eu ia ter paciência e eu saí pulando igual uma doida. Igual uma batata. Ah, consegui. Peguei. Vamos ter que ter cautela. Se bem que é só a gente posicionar a batata do jeito certo, ela vai pra onde a gente quer. E depois a gente mete o louco, entendeu? Ixi, gente, meti o louco. E eu caí. Não deu certo meter o louco aqui, não. Gente, se eu chegar no nível 50, eu já vou me considerar uma batata vitoriosa. E é isso. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu tô nem tentando passar, gente. Eu só tô indo, sabe? Uh. Aqui. Vamos lá. Eu cansei de ser uma batata roxa. Eu quero voltar a ser uma batata normal. Eu não gostei dessa vida de ser transparente. Não, que ódio. Não é possível que seja tão possível. Vai, batata. Vai pra lá, batata. Vai pro outro lado, batata. Gente, vocês estiverem ouvindo barulho de chuva, é porque tá caindo o mundo aqui. Mas, contanto que não caia a luz, tá tudo sob controle. Vai lá, batatão. Batatacha. Batatararacha. Gente, como é que fica o nome de vocês com batata? Ai, aqui eu vou ter que ir na cautela. O meu fica batatacha. Não. Não, não, não. Não é possível. Não, a batata não pegou. Não. Gente, que fase é essa? Fase 24 já tá mais difícil que sei lá o quê. Isso aqui pra mim já tá o hard. Gente, assim, tá difícil? Eu tô achando esse hobby mais difícil que aquele hobby que tem que você é uma bola, sabe? Calma. Eu só vou. Peguei. Já peguei outra. Agora eu fui, gente. Agora eu meti o louco. Meti a batata louca. Oh, meu Deus. Tem que dar pulo duplo aqui? Tem. Ok. Peguei. Vamos lá, galera. Peguei mais um. Olha, eu tô no 28. Minha meta é o 50. Vamos ver se a gente chega no 50. Se você acha que eu vou conseguir, deixa o like nesse vídeo. Nossa. Nossa. Ok. Este é um quê? Um volucro? O que é isso? Use o sensato duplo e a câmera pra mudar rapidamente de direção. O que é isso, gente? Não vai dar certo. Nossa, eu entendi o que ele quer que faça, mas vai ser muito difícil. Pera aí. Uuuuh. Calma. Eu vou assim. Ah, entendi, entendi. Deixa eu pegar o checkpoint. Aê. Tá, eu pensei que ia ser pior aquele ali, mas deu tudo certo. Uh, peguei ainda, gente. Nossa, eu tô indo aqui umas coisas muito vida louca e eu tô conseguindo ainda. Eu não sei como. Aí, peguei. Ó, aqui é só ir reto. Batata equilibrista. Gente do céu, batata doida agora. Ai, morri. Tá, pera. Que... Arr. Eu vou mudar a cara da minha batata. Minha batata tá brava, gente. Cadê o rosto? Minha batata perdeu o rosto, galera. E é isso. Tá, eu vou botar essa aqui então, porque ela vai estar assustada. Ok. Ah, aqui apareceu. Eu pensei, minha batata vai ficar sem rosto pra sempre. Gente, e se eu tentar... Eu vou tentar pular direto. Ah, deu certo. Deu certo. Ah, eu que não ia fazer aqui coisa difícil não, galera. Tem a opção de passarmos de jeito fácil? Nós vamos passar. Tá, aqui, pelo que eu entendi, tem que fazer um negócio desse. Não tem como bater na parede e voltar? Não. Uh. Calma. Gente, esse aqui é dificinho. Ah, pera. Acho que eu peguei. Acho que eu peguei. Não peguei, não. Socorro. Gente, calma. Eu vou tentar não me irritar. Não me irritar. Ah! Calma, tem que ser muito rápido. Como é que você conseguiu? Peguei, peguei, peguei. Deu boa, deu boa, deu boa. Tem que ir pra onde? Gente, pra lá? Uh, nossa. Pera, aqui, ok. Agora a gente vem. Vai, foi, foi. Nossa, gente. Isso aqui tá difícil? Tá, aqui. Peguei, peguei. Deu boa. Ah, o chapéu dele. Deixa eu ver o chapéu que eu falei. Eu tô com 16. Ah, eu só posso ter... Eu vou botar esse chapéuzinho de festa então, gente. Que é só o que eu consigo ter no momento. Não. Eu saí voando. Calma. Aqui, agora. Eu vou ir com cautela, gente. Eu não tô conseguindo ter cautela hoje. Mas eu vou conseguir, entendeu? Aqui. Peguei. Agora a gente dá R aqui. Ok. Vamos lá. Ai, três paredes? Se uma já era difícil, tem que tirar duas. Não. Pera. Tem que se jogar pra fora e pra frente. Gente, agora eu me jogo pra fora e eu vou pra frente. Se ela não tivesse batido. Ai, caí de novo. Tá. Pra fora e pra frente. Aqui. Eu acho que eu vou ter que ir bem mais pra cá. Aqui. Gente, a última. A última parede. Vamos equilibrar a batata. Peguei. Peguei. Deu boa, gente. Deu boa. Eu tô no 44. Falta pouco pra eu chegar na 50. Será que eu vou conseguir? Ok. Nossa, aqui eu vou ter que ter muito cuidado. Ai, agora eu vou na vida louca. Ok, ok. Ó, tô me equilibrando. Tô conseguindo. Sabe o que eu falei que eu tava conseguindo? Não é mesmo? Gente, esse hobby tá me tirando hoje. Eu não vou me estressar. Eu vou manter a paz. Porque, afinal, uma batatuda como eu, ela tem que manter a paz pra conseguir ser uma batata. Entendeu? Não existe batata estressada. Existe batata que não é frita. Sim, eu tô ficando doida. Momento, Natasha viajando nas ideias. Ok. Aqui, pulei. Eu só vou... Não! Peguei. Eu tô na 50, quase. Eu tô na 50. Gente, agora vamos se desafiar um pouquinho mais. Porque aqui a gente vai começar, acho que um pouquinho mais difícil, né? Aqui acho que a gente tava meio que no médio. Gente, que medo aqui os ventos. Vamos lá. E aqui. Ai, gente. Vai batata. Gente, eu perdi a força da batata. Voltei, gente. Então, como vocês podem ver, eu tô na 53. Por quê? Porque eu passei a 50 e daí a luz caiu. E daí eu perdi uma partezinha do vídeo. Então, eu vou passar aqui mais algumas fases. Ah! Gente, essa 53 aqui, ela tá difícil. Por quê? Olha o tamanho dessa parede. Gente, pelo amor de Deus. Tá difícil. Bom, eu quero chegar pelo menos até os 60 aqui. Porque como eu estava falando, eu quero me desafiar, entendeu? Ai, vamos lá. Calma. Tem que cuidar que aqui agora, tá com esses negocinhos, gente? Com esses negocinhos que matam, entendeu? Nossa, eu nunca passei tanto ódio, eu acho, num hobby. Que nem eu tô passando nesse hobby da batata, gente. Juro pra vocês. Calma aí. Vou na vida louca. Não, não. Será que pegou? Não, não pegou. Pegou. Gente, que ódio. Calma. Eu vou pular direto nesse. Agora eu volto. Eu acho que é melhor eu ir com calma. Aqui, volta. Gente, essa fase é impossível. Calma. Aqui. Não. Gente, se eu passar essa aqui, eu vou ser muito feliz, sabe? Eu vou ser uma batata muito feliz. Porque como vocês viram, minha batata, ela está brava. Ela está muito revoltada. Ai, calma. Aqui. Aqui, ok, ok. Eu vou pular um. Pulei um. Vai, 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 vai. Foi. Nossa, gente, ok. Agora, pra onde que eu vou? Nossa, até caí aqui. Me emocionei agora. Gente. Aqui. E... Ai, aqui. Ok, passei. Gente, mais três fases. Vamos lá. Uh. Calma. Nossa. O que foi isso, Natasha? Aqui. E agora a gente vai pra cá. Ok. E agora a gente vai pra lá. Nossa, esse aqui vai ser complicado. Pera. Ou não, pera. Calma, eu tenho que ir bem pra frente e pular pra cá. Nossa, esse aqui. Ah. Não. Quase. Nossa, gente, pera aí. Essa fase é longa. Tá, eu tenho que ir lá primeiro. Não. Nem podia ter um checkpoint ali, sabe? Pra me ajudar. Agora. Aqui. Não, não, não. Gente, eu clico em reset já porque eu sou afobada. Peguei. Peguei. Eu não acredito que eu peguei. Nossa, vamos lá, galera. Mais uma. Nosso objetivo é só chegar até ali, até aquele checkpoint. Ah, meu Deus. Eu sou uma batata que gosta de me desafiar, entendeu? A meta era os 50. Mas, já que você deixou o seu like nesse vídeo, a gente vai pro 60, entendeu? Calma. Gente, tá difícil essa parede aqui, hein? Meu Deus, a batata não. Pera, eu vou ter que vir aqui e vir aqui. Oh, meu Deus. Aqui. Gente, isso é um indireto. Não vai, não vai. É muito alto. E, pera. Aqui, grudou, grudou. Não, não. Não. Ai, não. Calma. Aqui, batatinha. Quando nasce, se esparrama pela parede. Ei, não. Não. Gente, é só uma fase. Só uma. A vida é feita de fases. Ou de batatas. Não. Calma aí. Vamos lá. Vamos manter a calma. Eu tô muito afobada. Pera aí. Oh, meu Deus. Eu vou tentar ir direto naquele ali. Não, não vai dar certo. Gente, quem é que criou essa fase que tava inspirado, hein? Juro pra vocês. Oh, a batata não gruda. E quando ela gruda numa parede, ela não gruda na outra. Oh, meu Deus. Calma. Aqui, grudou, grudou, grudou. Tá quietinha. Agora a gente vai. Não. Gente, não tá fácil essa vida de batata falar pra vocês. Gente, nunca mais. Nunca mais. Ah. Aqui, aqui, aqui. Não, gente. Não. Pulo grado. Aê, passamos. Vocês viram? Eu quase passei. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Ou se mostrar como o de Panda quando for comprar Robux ou Premium. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba a loja Natasha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico.